Pare de viver a vida assim Procurando direção em coisas que se passam de repente E só confunde a sua mente O meu Jesus está aí amigo A sua vida quer mudar O desejo dele é estar contigo Nos seus braços te levar O segredo é adorar ao meu Senhor Jesus Cristo salvador A sua vida lá na cruz ele entregou Por causa dele livre sou Eu vou vivendo e adorando ao meu Jesus Que morreu por mim naquela cruz Eu vou vivendo e adorando ao meu Senhor Pois ele é meu salvador Eu vou vivendo e adorando ao meu Senhor Jesus morreu por mim naquela cruz Eu vou vivendo e adorando ao meu Senhor Pois ele é meu salvador Eu vou vivendo e adorando ao meu Senhor 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 Eu vou vivendo e adorando ao meu Senhor